Bom dia, bom dia! Boa tarde, boa tarde! Hoje, direto do Tesso, vamos dar o maior capitário da América, o capitário Holmes! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, caraca, pessoal, aqui está cheio de captos, tem mais que mil espécies, até tem captos gigantes! Pessoal, esse é o capitário mais grande da América! Olhem para esse, pessoal! A carinha e os braços! Olhem esse, parece o Mickey! Caraca, gente, esse lugar é lindo demais! Capos até azuis! Olha, pai, aqui tem suculentas! É isso aí, pessoal! O maior cactário da América em variedade de espécies de cactos e suculentas! E quem nos vai acompanhar nessa viagem, nessa experiência aqui no cactário é o Matheus! Pessoal, me chamo Matheus Enster, trabalho no cactário Horst tem cerca de 8 anos e a gente conta aqui com cerca de 1.500 espécies de cactos e também de suculentas! Então, pessoal, aqui tem a área das nossas matrizes e aqui que a gente tem as nossas plantas reprodutoras! Olha, pai! Olha, são filhotinhos de cactos! É mesmo, filho! E você sabe o que essas pequeninhas aqui falaram para essas grandes aqui? O quê? Nada, porque elas são mudas! Gente, eu gosto muito desse lugar porque esse lugar tem uma história muito bonita porque tanto o criador disso aqui, o senhor Leopoldo Horst, como o seu filho Ingo Horst eles foram super aventureiros! Eles saíam do Brasil afora, até para outros países, em busca de cactos em busca de catalogar espécies, por isso muitos cactos têm o sobrenome, o nome científico de Horst e tem uns bem interessantes aqui, alguns foram homenageados com o sobrenome dos europeus, dos alemães que patrocinavam muitas excursões também pelo Brasil, sempre acompanhados pelo Ingo Horst Essa aqui, pessoal, por exemplo, é uma planta que foi homenageada e deram o nome de Notocactus Horst em homenagem à descoberta que a família Horst fez Dentre as inúmeras viagens que o Ingo e o Leopoldo fizeram, algumas delas eram patrocinadas por conhecidos porque muitas vezes eles não tinham recurso suficiente para fazer tal viagem Essa aqui foi uma descoberta que eles fizeram em Minas Gerais e é muito rara, muito importante, talvez a maior conquista dos dois por se tratar de um novo gênero, eles não descobriram apenas uma espécie mas sim um novo gênero de cactos Em homenagem a isso, eles deram o nome de Webelman Webelman e pectinifera justamente porque o patrocinador da expedição era o Sr. Webelman Esse aqui, pessoal, é o Disco Cactus Horst uma planta que é encontrada em Minas Gerais foi dado esse nome a ela em homenagem à descoberta que o Ingo e o Leopoldo fizeram é uma planta que está ameaçada em extinção o habitat dela é muito protegido pelo Ibama é uma planta também que a gente leva no nosso logo por ser uma das maiores conquistas dos dois a gente leva como nossa marca também é uma planta muito rara Matheus, como são os cactos mais procurados pelas pessoas, pelos turistas? Então, é muito variado o cliente vem aqui, olha a abundância de cactos e fica na dificuldade de escolher o que chama a atenção são as colorações todos os cactos que forem ter cor diferente o cliente gosta de levar e nas suculentas também Música 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 Espero que tenham gostado de conhecer neste episódio de Direto do Trecho o Cactário Horse em Imigrante apesar de estarmos no outono e os cactos não estarem tão floridos assim são lindos aqui você encontra todas as espécies de cactos que você pode imaginar não é mesmo William? Sim, claro Nos vemos no próximo episódio do Direto do Trecho Música Dá like no vídeo, compartilha se você gostou e venha para Imigrante Música Também não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e dar like para o vídeo Música Legenda Adriana Zanotto